Gente, olha como eu faço pra centralizar o papel e ficar certinho o furo, tá? Essa é a centriência espiral, eu eliminei o furo e eu fiz um risquinho ali onde eu mostrei com o dedo, tá vendo? Fiz um risquinho ali, esse é o meio do meu papel e eu utilizo pra papel A5, tá? Então, o que eu faço? Eu pego um papel de rascunho, tá? Nesse caso aí foi uma impressão errada que eu fiz. E o que eu faço? Eu dobro o papel no meio. Tá? E fazendo isso, fica mais fácil pra alinhar o furo, tá gente? Tem muita gente que eu vejo em grupos que fica com dúvida sobre isso. Aí, no meio, o que eu faço? Eu pego e marco, faço uma marcaçãozinha ali. E eu vou alinhar com aquele risquinho que eu fiz ali na minha encadernadora, tá? Feito isso, eu alinho ali, né? Com essa reguinha que tem aí nessa encadernadora espiral. E aí, eu furo pra ver se ficou alinhado. Aí, como eu vou saber se tá alinhado os furos? Eu vou dobrar o papel no meio e o furo tem que casar. Os furos tem que casar, tá? Ó lá. O de baixo com o de cima, tá? É assim que eu sei que tá alinhado o meu papel, tá? Ó lá. Alinhadinho, certo? Então, é assim que eu faço a furação na minha encadernadora espiral. Tá? Então, agora, já tenho a certeza disso e vou furar. Então, eu vou furando de 10 em 10, tá? E eu dou uma batidinha pra ficar alinhadinho, tá, gente? Vai ficar certinho aí as folhas, tá? A batida é as folhas que vão ficar pra fora. Se tiver alguma irregularidade, vai ficar pro lado de dentro do espiral, tá, gente? E agora, como eu faço com a capa? Pra furar a capa? Eu pego um papel do tamanho da capa que eu vou furar. Aí, eu faço um gabarito, tá? Esse papel é de uma gramatura mais alta pra eu usar várias vezes. Então, vocês podem ver que tem dois tipos de furo aí, né? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Tem o tamanho da capa. E aí, eu centralizo, ajusto ali do lado e furo. Como que eu sei que está certo? O furo vai passar reto ali na folha, porque já tá furado, entendeu? Então, ele vai passar certinho no furo que já tem aí, tá? Então, fez isso. Eu sinto isso, né? Na hora que eu vou furar. E agora, eu consigo furar a capa, tá? Então, a capa, a capa, a primeira capa desse jeito. E a contra capa é com a guarda pra cima, tá? Então, eu vou furar com a guarda pra cima pra colocar o espiral, tá bom? Então, é assim que eu furo as minhas capas e alinho as minhas capas e alinho o meu miolo, tá? Então, vocês podem ver aí que tá tudo alinhadinho certinho. Tá? Então, não fica assim o furo de cima mais pra cima ou mais pra baixo, sabe? Ou vice-versa, tá? Então, tá certinho aí o furo que eu fiz. Agora, eu vou mostrar pra vocês na decente, tá? A decente pode ser tanto de furo quadrado como a de furo redondo que vocês tiverem aí, tá? A decente é até mais fácil porque ela já tem a setinha ali, ó, centro, tá? Tá escrito em inglês, tá? Então, esse é o centro da decente. E tem a régua aí pra você alinhar e regular de acordo com o tamanho do seu papel. E eu faço a mesma coisa. Eu pego um papel, faço, dobro ele no meio, faço um risquinho e alinho com o centro ali, tá? Pego uma folha de rascunho, né? Pra eu não acabar furando errado aí o meu miolo, tá? Então, é dessa maneira aí que eu vou centralizar. A decente, ela pode fazer o quê? Eliminar furos, né? Então, eu escolhi cinco furos pra cada lado. E assim que eu vou eliminar os furos. Então, aí, com a ajuda da régua, eu centralizo, né? Como eu disse pra vocês. E aí, eu vou fazer a marcação aí do papel, tá? Aí eu vejo se tá centralizado. Se tá batendo furo com furo. Tá bom? E aí, se eu tiver alguma dúvida, se não tá batendo, de repente, na hora de dobrar, fica um pouco torto, aí eu furo de novo, tá? Então, eu vou fazer aí, eu vou mostrar pra vocês que eu não fiquei segura no furo alinhando com o papel. Então, eu tô ali ajustando com a régua porque eu tô achando que não ficou bom o furo, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou refilar esse papel pra furar de novo, tá? Então, pra eu ter certeza mesmo aí do que eu quero, tá, gente? Fica a dica aí pra vocês. Pode ser feito esse tipo de dica pra qualquer tipo de tamanho que vocês forem furar, tá? Eu tô fazendo uma encadenação no tamanho A5, mas se for num A6, um quadrado, tá? É o mesmo esquema, tá? Vocês dobram a folha, né? Eu faço um risquinho pra ficar mais fácil de ouvir onde vai ser centralizado, mas não é necessário. Se você ir só dobrando a folha já saber onde tá o vinco, aí vai ficar no critério de vocês. Então, é pra qualquer tipo de papel, tá? Furei, agora tá certo. E eu vou furar o meu miolo, tá? Então, eu sempre pego os rascunhos pra me dar, como se diz, uma certa segurança. Bom, depois que eu furei todo o miolo, eu vou furar a capa. Lembrando que a capa, ela é um pouquinho maior do que o miolo, tá? Eu, no caso, eu trabalho com a capa pra 5, no tamanho de 21,5 por 15,5. Tem gente que trabalha com 22 por 16, tá? Então, você pega um papel e faça isso. Pega o tamanho da capa, tá? Usa como gabarito. Dobra no meio esse gabarito, né? Se der tudo certo, você vai furar as capas de acordo com o seu gabarito, tá? Isso vai te dar uma segurança pra você ir direto e furar a capa, né? Então, lembrando que a capa é sempre um pouquinho maior do que o miolo, tá, gente? E lembrar também de ajustar a furação da capa, porque ela é diferente do miolo. Agora, eu vou mostrar centralizando na encadenadora de wire-o, tá? Eu uso a X-Etricks, tá bom? Com eliminação de furo também, né? Ela é um pouco maior do que a de cinti, né? E aí, eu faço o quê? Ali na base da X-Etricks, eu faço a marcação de lápis. Então, eu deixo ali fixo essa marcação e eu me guio por ela, tá? Então, eu vejo quantos furos eu quero. Aí, eu também peguei aí uma folhinha de rascunho, no tamanho do miolo, né? Aí, eu vejo se centralizou, furo com furo. E aí, eu vou furar o meu miolo, tá? Então, não sei se dá pra perceber aí o risquinho que eu fiz de lápis. E esse risquinho do lápis é por onde eu me visualizo, né? Como será feita aí a furação do meu miolo, tá? Agora, eu vou mostrar aí furando. Eu pego também a mesma coisa com as outras. Eu prefiro furar de 10 em 10, dando batidinhas na parte de fora, né? Do miolo, tá? Onde não vai ser furado, tá bom? E é como eu disse, se ficar alguma irregularidade, fica pra dentro do iron, entendeu? Então, do lado de fora fica perfeito. E aí, eu vou fazendo a furação, tá? De 10 em 10 e furando. E aí, depois, né? Como eu disse pra vocês, a capa. A capa e seu gabarito da capa, no mesmo tamanho, né? Das capinhas, tá? Eu dou assim só pra vocês verem que é a mesma medida. Como eu disse, eu uso uma capa de 21,5 por 15,5. Mas vai de acordo com o que vocês preferiram, tá? Então, eu centralizo junto com o risquinho do meio ali. E furo. Eu uso um papel cartão, que é mais grossinho. E aí, fica mais fácil, tá? Com o gabarito de capa. Pode até ser com o gabarito de papel também. Tá? Então, faço a furação das capas. Espero ajudar vocês aí, com o tipo de encadernadora que vocês trabalham, tá? E se vocês quiserem mais algum vídeo sobre as encadernadoras, tá? Deixa aí na mensagem que eu faço pra vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenha te ajudado de alguma forma. Tá bom? Então, fica centralizado aí, bonitinho, a encadernação de vocês. Tá bom? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.